Com a saída dos cubanos em dezembro, eu vim pra cá, mas às vezes frustra. Se não for eu aqui, eles talvez não tenham outra pessoa. Talvez tenha outra pessoa melhor que eu que venha, ou pode ser que fique sem, como muitos municípios estão sem médicos. É muita falta pra gente. É uma coisa de compartilhar a dor do outro, é essa coisa de sentir o agradecimento daquela pessoa que nunca teve alguma coisa como a que a gente está brindando. E você tem uma hora, hein? Já estou indo embora. Amanhã, amanhã. O cidadão pegando a mão, como ela daqui de jovem, porque eu vou abraçar. Estou dando uma volta por Angico, pela última vez que já estou indo embora. Essa ótica da gente de Cuba, que pelas características econômicas do meu país, é melhor prevenir que depois lamentar. A medicina em Cuba não é tão elitizada quanto no Brasil, deploravelmente é. Isso faz com que as consultas, por exemplo, tenham um perfil mais humanizado do meu ponto de vista. Eles instituíam um vínculo muito maior com as famílias do que os médicos brasileiros de um modo geral. Só batendo um papo com o paciente, fazendo essas perguntas certas, você está fazendo medicina. Você está tomando remédio? Não sei. Direito? Direito. Não pode deixar. E a cachaça? Poxa, que não foi. Ela fez muita falta. Ela foi sem ela que ele vai aparecer aqui ainda. Ele tem que ter um cara que não tem contato com ele. Era legal ele dar atenção. Quem sabe em breve ele aparece novo, né? E a saudade que fica, só Deus sabe. Que seja uma filha minha que esteja saindo, né? Aquela conversa com os médicos, o trato que eles estavam recebendo diferenciado, que nós colocamos a cadeira do lado, não na frente, mais de um metro de longe. Aí eles viram que tudo era diferente. A certeza é que eu vou voltar. Para mim ir para o médico é uma dificuldade. Eu com as duas pernas agora deslocada, está mais ruim para mim sair. Está doendo bastante. Então, é dificuldade. E quando eram os outros, para mim está melhor. Eles constantemente vinham. Para mim, pão, pão, falta grande. A vinda dos cubanos, para a gente, foi como se fosse uma luz no fim do túnel. Porque a gente sempre teve muita dificuldade de manter médico no município. Os médicos cubanos, eles têm uma formação muito voltada para a saúde da família e comunidade. Os médicos brasileiros, a gente já não percebe isso com a frequência. É muito difícil a gente conseguir um médico brasileiro que tem esse perfil. São algumas raras acessões. Eu já fui de ambulância visitar pacientes na zona rural. Não tenho problema nenhum. E teve um dia que não tinha carro e eu tinha marcado as visitas. Eu tinha me comprometido com pacientes. Eu peguei meu carro e fui. Quando a gente se forma para a medicina, é como sacerdócio. Então a gente se forma pensando em ajudar as pessoas. Então é isso que a gente tem que buscar. O que a população precisa e aonde está essa população necessitada. E a gente vem todos os dias procurando atendimento. Eles acham que ainda eu sou a médica deles. E para mim é muito difícil falar. Não posso. Para mim é difícil, sabe? É muito difícil porque a gente... A gente já provou que é médico. Eu te falo. Se eu tenho que ajudar alguma pessoa que está morrendo, que está com... Ajuda. Muitos meninos aqui que vêm, por exemplo, muitas mães. Ou tem febre de noite e você consegue fazer e não sei o que eu vou fazer. Tá? Você tem que dar a mínima. Ou tem que dar essa dose de pirona. Tem que... Tem que fazer aqui. Tem que fazer lá. Tem que fazer. E eu faço. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer uma coisa que se chama respeito. Agora, como Cuba. Não posso aceitar. Que ninguém me falte respeito. Que ninguém pide minha dignidade. Não posso. O dia que eu tenha uma pessoa morrendo frente a mim, que seja o que Deus quiser depois. Mas não vamos ir, não. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer.